E eu encerro com as imagens que ganharam destaque nas redes sociais. O prefeito de Viana, Magrado Barros, teria se excedido no aniversário de 263 anos na cidade e teria jogado dinheiro para a população, inspirado no apresentador de TV, Silvio Santos. Magrado é pré-candidato à reeleição e o caso será investigado. É mole. Agora uma nota de utilidade pública. A senhora Marindalva dos Santos Pereira, de 62 anos, está desaparecida. Ela é moradora do bairro Paranã 3, em Passos Lumiar. Quem tiver informações pode entrar em contato com a Drisângela pelo número 988653789. E por hoje é só. O Bande Cidade, segunda edição, fica por aqui. Você assiste a seguir o Jornal da Bande. Boa noite a você e até amanhã. Ações de empresários vão ao Congresso explicar por que é importante derrubar veto do governo que aumenta impostos sobre a folha de pagamento. Ao sair de reunião com investidores estrangeiros, General Mourão diz que existe uma campanha contra o agronegócio brasileiro. Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, consegue no Superior Tribunal de Justiça a prisão domiciliar. Justiça americana autoriza acesso a dados de Trump em investigação sobre pagamentos a garotas de programa. Prefeito de Seul é encontrado morto em um bosque na capital da Coreia do Sul. Ele era acusado de assédio sexual. Na Califórnia, a polícia busca atriz e cantora que desapareceu em um lago. Filho de quatro anos foi achado sozinho em um barco. A operação contra milícias que estão se unindo ao tráfico no Rio de Janeiro prende cinco acusados. Fuga em massa de presídio perto do Recife. Detentos explodiram o muro e atiraram nos guardas. Passado o auge da quarentena, São Paulo e Rio de Janeiro reabrem parques para o público. Depois da naja que ficou o dono, mais serpentes exóticas são achadas em Chácara, perto de Brasília. Nos 40 anos da morte de Vinícius de Moraes, a homenagem ao poeta e diplomata. Ajustes no calendário do futebol. Brasileirão que recomeça mês que vem, vai ter jogos perto do Natal e do Ano Novo, mas só vai terminar dia 24 de fevereiro. Começa domingo no Maracanã, a decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que conseguiu a vaga nos fênaltis contra o favoritíssimo time de Jorge Jesus. Chuva para no sul, mas nível dos rios não baixa e moradores sofrem com enchentes. Criado em Bali, um centro para devolver golfinhos à natureza. Voltamos em instantes. Jornal da Bandi. Oferecimento Italac. A marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Santander. A menor taxa imobiliária do Brasil. R$ 6,99. Boa noite. Primeiro, eram os traficantes. Daí surgiam as milícias. Agora eles se juntaram. E nasceram as NACOMilícias. Esse é o novo desafio da segurança pública no Rio. Tchau. Tchau.